Olá gente bonita! A vida amorosa da Miley tá mais movimentada que a 25 de março, e não tá errada não né? Mas tá difícil pra mim e pra Xuliana acompanhar tudo isso de perto. Por exemplo, ela se separou do marido Liam Hemsworth, depois começou a namorar a subcelebridade Caitlyn Carter para um mês depois anunciar o fim dessa relação. Mas agora, a Miley resolveu namorar seu antigo amigo, o Cody Simpson. Uma coisa mais na zona do conforto né? Mas quem que é o rapaz? Como tudo começou? Vamos correr antes que ela troque e deixa o seu like por favor! Caitlyn Carter e Miley se divertiram tanto que Miley esqueceu rapidinho do ex-marido. Mas quem conhece a Miley sabe muito bem que ela não é de perder tempo, por isso ela se jogou na pista e ficou soltinha igual arroz parboi lisado! Mas Miley gosta até do chamego e quem fisgou o coraçãozinho dela foi o Cody Simpson e essa paixão doida já é oficial no Instagram. Mas Breno, pera, quem é esse Cody Simpson na fila do pão? Ó, o rapaz é músico e ator australiano, de 22 anos, que começou a carreira em 2010 depois que seus vídeos viralizaram no YouTube. Ô gente, reza pro meu viralizar também! Aliás, eu tenho um canal viu, vai lá, é Breno Moreiro com U no final. Ele até lançou alguns álbuns e se apresentou na Broadway. O mais interessante é que numa entrevista de 2012, Cody já tinha admitido que Miley sempre foi a crush dele, de todas as celebridades. Ele era simplesmente fã de Hannah Montana e até conhecia a letra de todas as músicas. Para o Cody, a Miley era a estrela da Disney de mais fácil aproximação. Eu só não entendi o que ele quis dizer com isso, mas em 2015 eles se tornaram amigos e Cody aprendeu muito com a Miley sobre como sobreviver no mundo das celebridades, mas depois de 4 anos de amizade, pode acrescentar o colorida no caso deles. Os dois tiveram uma noite romântica assistindo juntinhos ao filme favorito da Miley e ainda terminaram o date cantando juntos uma música do Elvis Presley. Tudo isso foi compartilhado no Instagram do casal, onde Miley aparecem com a cabeça no ombro de Cody com a seguinte legenda, abre aspas, hoje teve mais do que ontem. Olha, se você acompanha ele, está vendo que não tem cerimônia pra compartilhar esse romance, né? É foto a perder de vista. Tem selfie do Cody dando beijo na testa de Miley e tem uma foto dele sem camisa postada no story da Miley. Além disso, Miley também respondeu aos haters que espalharam um vídeo dele se beijando em um restaurante enquanto tomavam açaí só no Love. Depois disso, a Miley tentou se defender, admitindo que sua filha está andando muito rápido sim e que ninguém tem nada a ver com isso. Ela até comentou que o público se envolveu demais em seus antigos relacionamentos porque desde muito nova, as pessoas acompanham a vida dela e que é normal essa curiosidade. Mas, Miley cresceu agora e virou mulher, dizendo saber perfeitamente o que faz da própria vida. Vai? Mexe? A cantora também lembrou que se fosse um homem que estivesse com a fila andando assim, ninguém ia tá falando nada. Só porque ela é mulher é que ela tá recebendo esse tanto de opinião não pedida, além de ser taxada de muitos nomes feios. Ô gente, se fosse homem, tava todo mundo era elogiado, mas a Miley disse que essa era a primeira vez que ela tava sentindo que era namorar de verdade, porque durante a adolescência até depois dos 20, ou ela tava num relacionamento sério ou muito ocupado. Bom, após o divórcio com Liam Hemsworth e o fim do trelelê com a Caitlyn Carter, Miley está tentando se descobrir melhor para dar um passo mais certeiro no próximo relacionamento e por que não se envolver com um antigo amigo e somente a Miley pra saber o que é melhor pra ela, não é mesmo? Bom, a gente, eu e a Juliana, desejamos felicidades para o casal e esperamos que, se esse namoro acabar, ninguém saia de coração partido, tutupão! O que você acha desse relacionamento da Miley Cyrus com o Cody Simpson? Será que o rapaz é um bom partido para um namoro duradouro? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre a vida alheia! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo meu anjo, tchau!